Olá amigos e amigas que sempre nos acompanha, Cabo Joás, TV Vaqueira, bom dia gente, a gente estamos aqui pelo bairro de Santo Amaro, Santo Amaro aqui no nosso Recife, estamos aqui dando uma voltinha, mostrando um pouquinho a cidade do Recife para todos vocês que estão sempre acompanhando o nosso trabalho, eu estou passando aqui uns dias aqui pelo Recife, acompanhando o tratamento da minha filha Larinha, está se recuperando aqui no hospital, ela que não passou muito bem aí no sertão, mas se Deus quiser, nós vamos, nós vamos, nós queremos na recuperação dela. Temos fé em Deus. Olha, estamos aqui para Santo Amaro, dando aquela volta, uma voltinha pequenininha, só para demonstrar aí a todos vocês. Santo Amaro, que é um bairro bem central aqui no Recife, um bairro muito próximo aqui do centro do Recife. Estamos dando uma voltinha, circulando, mostrando um pouquinho aqui para todos vocês que estão sempre acompanhando o nosso trabalho, Cabo Joás, TV Vaqueira. Olha, aqui é bem, aqui é bem a praça, né? Aqui é bem a parte da praça aqui, ó, de Santo Amaro, Avenida Principal. Está cedinho, gente, está cedinho a gente, começando aí o dia cedo. Estou começando aí o dia cedinho, fazendo um vídeo aí para todos vocês. Aquele abraço aí a todos que estão sempre acompanhando. Aproveitar e mandar um abraço aí para o nosso parceiro, né? O Lazac, o melhor laboratório do sertão central de Pernambuco, que fica ali bem pertinho da Catedral em Salgueiro. Abraço a todos do Lazac. Mandar também um abraço para o pessoal do Essencial Supermercado. Essencial para o seu dia a dia. Lá no Salgueiro Shopping, Essencial Supermercado, promoção todo dia. Aquele abraço aí a Elton e a todos do Essencial. Tchau, gente! Tchau, gente!